Bom pessoal, depois da confusão imensa que aconteceu hoje dentro do Congresso Nacional a gente estava lá com uma série de parceiros de todos os lugares do Brasil e o pessoal do PT, do PSOL, do PSTU, do PCdoB, toda essa esquerda aí pensou que a gente tinha ido embora mas a gente não foi não, a gente foi lá pra dentro a gente foi lá pra dentro pra tentar conversar com eles, dialogar mas o que aconteceu foi simplesmente horroroso o vídeo não subiu até agora, sabe por quê? porque a gente sabe como é que funciona o modo desoperante dos MAVs aquela milícia estatizada, aquela milícia virtual que vive simplesmente atacando todas as pessoas que são contra esse governo corrupto esperamos até agora, né Renato? e nós vamos lançar o vídeo, vocês vão ver, inclusive falaram que o vídeo estava na íntegra o que lançaram aí do PT, vocês estão ferrados, vocês vão ver agora é isso aí, os MAVs que são pagos pelo PT pra defender a petralhada já postaram em tudo quanto foi lugar tem matéria no Estadão falando que nós atrapalhamos a entrevista coletiva e vocês vão ver toda a verdade agora, tá certo? porque é dessa forma que vocês vão ver como o PT age agora faz um favor, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você puder porque nós vamos desmascarar esses bandos de bandidos que estão no poder do nosso país aí você vai ver a verdade agora muito bem pessoal, estamos aqui no Congresso Nacional depois de dois dias muito importantes nessa semana pra nossa luta, pra nossa causa terça-feira, a oposição protocolou mais um pedido de investigação contra Dilma Rousseff na Procuradoria-Geral da República e ontem, quarta-feira, a Marcha pela Liberdade chegou até a Câmara Federal e entregou nas mãos de Eduardo Cunha mais um pedido de impeachment eles acharam que nós fomos embora, mas nós estamos aqui para entrevistar a situação só que eles não contam com uma coisinha o microfone opressor, vamos lá tentar falar com eles mim, 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 mim tem que ter deputada, eu vou falar com ela deputada, a senhora pode falar comigo, por gente mesmo? não, não vai falar com ela por que não vai? não vai falar com a diretiva, deputada, não? por que que ela não vai falar? o senhor vai me impedir de falar com ela? não, amigão, tem com isso ela não pode conversar comigo? eu conheço vocês o senhor vai me impedir de falar com ela? é um grupo reacionário, provocador não, não encosta não, por gente não, pode sair daqui qual que é o nome do senhor? o senhor é essa, rapaz? não, não, vocês são um grupo conservador, reacionário, da extrema direita eu conheço vocês a reforma política que o PT disse eu conheço vocês esse aqui é o que me acusou de ser o dono da boate 15 isso é um criminoso conhecido em todo o Brasil e por que você corrompe a polícia federal e isso é criminoso? o dinheiro, rapaz o convocador o convocador conhecido, rapaz e por que que o senhor não quer? deputada olha só olha só, Paulo Pimenta tentando liberdade de expressão zero deputado, só fala com a gente olha a liberdade de expressão ele está impedindo o povo de conversar com a deputada é assim que o PT faz é assim que o PT faz tira a mão de mim por que que ela não quer conversar? o senhor foge da verdade nós estamos aqui por que que ela está por tentar um grupo conservador de provocadores profissionais quanto que o senhor está aqui? por que? quanto que tem pagado? eu não sou como o senhor e eu não sou como os seus companheiros do PT que faz tudo por dinheiro olha só, ele quer impedir a gente de falar pessoal o deputado impedindo o povo de falar o PT sempre foge da verdade opa, esse aqui chutou o meu tornozelo olha vamos lá, filmando foi quem? foi o senhor? não, nem eu ah, entendi, olha aqui chutando o tornozelo do povo o povo vem e é impedido de falar pelo seu Paulo Pimenta responde uma coisa a reforma política que o PT diz que é a resposta da manifestação da rua será que o PT tem problema de audição? porque a rua está pedindo impeachment e não a reforma não falo com o provocador de direita pago para vir aqui no congresso mas impedir a liberdade de expressão é certo? não falo com o grupo de extrema direita por que o senhor me impediu de falar com a Maria do Rosário? pago pelos reacionários o senhor tem medo da verdade? por que o senhor me impediu de falar com a Maria do Rosário? quanto que te pagaram para vir aqui provocar os deputados? eu não sou petista para fazer as coisas por dinheiro e aí deputado, por que o senhor me impediu de falar com a Maria do Rosário? rapaz, provocador, reacionário, que nem todos eu conheço há muitos anos mas fala pra mim deputado por que o senhor me impediu de falar? já que vocês dizem de lutar pela liberdade de expressão meu irmão vocês falam que... tira a mão, tira a mão ele me impediu de falar com a deputada por que o senhor me interrompeu o coletivo? ninguém interrompeu foi ele que interrompeu isso aqui é o que? você é século vou tentar falar com a Maria do Rosário vamos ver se a Maria do Rosário fala conosco vamos lá mais uma vez vamos tentar falar com a dona Maria do Rosário por favor, tá? você não é eu vou aguardar mas não pode gravar olha só nós estamos sendo impedidos de gravar Chico 5 da Constituição liberdade de opressão a livre e liberdade olha só o que o PT está fazendo olha só o que o PT está fazendo olha só o que o PT está fazendo vamos conversar vamos conversar vamos conversar vamos conversar aqui nós vamos conversar com eles olha só o povo que marchou de São Paulo até Brasília sendo impedido de falar vamos conversar aqui bom, vocês estão vendo nós que viemos marchando de São Paulo até Brasília sendo impedidos de falar nós estamos aqui para conversar nós estamos aqui para conversar estamos sendo impedidos olha só o pessoal que defende o impeachment de Dilma Rousseff é sendo impedido de conversar com os deputados a qual nós elegemos e pagamos os nossos impostos para cobrá-los do trabalho deles olha só olha só pessoal estou sendo retirado daqui justamente por não poder conversar com eles vamos descer até lá vamos lá vamos tentar vamos tentar não pula não não pula não não pula não não pula não desce na bola não pula não olha só você está vendo e aí o seu cunho está me chutando por quê? o cara está me chutando bora desce logo olha só olha é isso que o PT faz é isso que o PT faz por que você chutou ele? 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 rapaz você tem que fazer o trabalho de imprensa não é agredir ninguém não olha só não me põe na sala vamos lá se acontecer qualquer coisa comigo aqui está na rede está na rede está na rede se empurra se empurra estou parado eu estou parado eu só queria falar com a Maria do Rosário aí o Paulo Pimenta entrou empurrando ninguém fez água calma calma ele me chutou ele me chutou pessoal depois da confusão imensa aqui dentro do congresso nós estamos descendo lá para a corrigidoria da Câmara dos Deputados para abrir uma representação contra o deputado Paulo Pimenta do PT agrediu aqui fui tentar falar com a Maria do Rosário ele entrou na minha frente me agrediu o celular foi quebrado aqui a roupa também o botão foi quebrado fui agredido fui chutado e é isso é dessa maneira que o PT trabalha é dessa maneira que o PT faz com quem confronta eles e tem mais outra cinegrafista da Record chamado Júlio agrediu o Renato pelas costas está tudo gravado a gente tem tudo daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aí muito bem pessoal olha depois da agressão que nós sofremos por parte do deputado Paulo Pimenta nós estamos aqui na corrigidoria do Congresso Nacional e nós vamos protocolar justamente uma denúncia por quebra de decoro por parte desse deputado Marcelo Reis também estava aqui conosco mas ele já estava com o joelho machucado no momento que a confusão acabou agravando o joelho dele ele foi para o hospital mas nós continuamos aqui firmes e fortes porque o PT não manda no Brasil e o seu Paulo Pimenta ele tem que respeitar a população brasileira que vem aqui reivindicar aquilo que é nosso por direito Música